pessoal, formigamento nas mãos e as causas graves, né? O que que acontece? Muitos pacientes reclamam de formigamento nas mãos, né? E alguns não dão relevância a isso e outros se preocupam demais. Eu vou explicar pra vocês o que é que você tem que saber sobre o formigamento nas mãos, quais são os sinais de alerta, quais os exames que o médico costuma pedir e o que é que a gente médio costuma pensar, né? Primeira coisa, quando o paciente diz formigamento, a gente vai perguntar quando. Por que um formigamento que dá agudo num braço esquerdo, pode ser até um infarto, pra vocês terem tido, né? Mas a grande maioria das vezes são formigamentos crônicos, né? Ele sendo unilateral, de forma crônica, que vai e volta, um paciente, como sei que a maioria de vocês que me seguem do canal, da terceira idade, acima de 70 anos, começa a ter isso, a gente vai pensar em causa da coluna. Alteração na coluna pode dar um canal estreito, pode dar uma renda de disco, que vai comprimir a raiz nervosa e você vai acabar sentindo esse formigamento unilateral, geralmente acompanhando com dor, até dor pro braço ou dor cervical, piora com as vezes movimentação, muitas vezes composição, né? Então, esse é uma das causas mais comuns e você tem que ficar atento. Por que, Julio? Porque pode perder até a movimentação. Se isso for algo que comprime muito a sua medula, por isso que a gente mede o pé de ressonância, perde toda essa avaliação pra justamente afastar essas causas mais graves, né? Segundo fator e causa comum dos formigamentos, agora com uma característica um pouquinho diferente, são as dores nas mãos bilateral. E na maioria das vezes a gente vai pensar em causas metabólicas que mudam seu corpo como um todo. E aí vem duas doenças que tem um destaque muito grande, né? Número um, a doença relacionada com a diabetes, a neuropatia diabética, que altera a função do nervo, seu nervo não fica tão bem como era antes e começa a mandar pro seu cérebro aviso que alguma coisa não tá legal e você entende aquilo como formigamento. Então, muito atento pra pessoa que tem um formigamento na mão. E pergunte se no pé também não dá, porque comum dessas doenças metabólicas às vezes acontecer tanto nas mãos como nos pés. Então, fica atento a isso. Outro fator que pode acontecer ainda das causas metabólicas é o hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo, né? Quando a tireoide produz os hormônios tireoidianos, eles podem dar também alteração de formigamento ou alteração de sensibilidade nas duas mãos bilateral. Outra causa bem comum, também ainda das causas metabólicas, é a deficiência de vitamina, em especial B9 e B12, né? Que tem um papel importante nos neurônios, acabam dando alteração. Também é comum um paciente ter anemia, só pra vocês terem uma ideia que pode dar associado com os sintomas. As doenças metabólicas, elas normalmente não vêm só com formigamento, vêm com sintoma hipotireoidismo. O paciente pode ter sono demais, ficar mais lentificado, uma série de coisas, né? No caso da B9 e B12, também pode dar anemia e também esses formigamentos na mão, que são bem característicos. E tem outra doença, que a gente neuro lida muito mais do que essas que eu te falei, né? A gente lida muito com a coluna, que eu falei no início, né? Que é a síndrome do túnel do carbo. A compressão aqui, nessa região, que, na maioria das vezes, o paciente pode ter pior de um lado, mas pode ser bilateral e bem parecido, e ele começa a ter um formigamento. Tem algumas características, como se estiver esquentando, a noite piora, né? O paciente fica muito irritado com isso, fica mexendo a mão, apertando a mão, porque dá um incômodo muito grande, tá bom? Tá com qualquer sintoma desse, procura ajuda, que o seu médico vai te explicar direitinho como tratar também esse tipo de patologia. Precisa de cirurgia pra coluna cervical? Não precisa. Tem medicação que engana o seu cérebro, que você não sente de forma tão intensa, tá bom? Espero ter ajudado.